Esta conferência será gravada agora. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência sobre a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, Conselheira Substituto Ana Raquel Ribeiro de Sampaio Calheiros, Conselheiro Substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo Procurador, Eino Andrade Pimenta. Havendo número para a liberal, o Excelentíssimo Senhor Presidente, declaro em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da data da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi solicitada a inversão de pauta pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, ao tempo que comunicou a necessidade de se ausentar da sessão, convocando a Senhora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque para assumir a presidência no momento de sua ausência. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 14681-2017, TC 2820-2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos, número 917 a 940. Relatora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 10473-2018, TC 17004-2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos, número 941 a 946. Relator Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 1862-2018, um contrato retirado de pauta. TC 10429-2016, um contrato solicitado vista pela Senhora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 6596-2011, um contrato aprovado a resolução número 005. Relatora Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 6448-2014, uma denúncia à representação, retirada de pauta. TC 1681-2018, TC 7891-2017, entre outros relacionados a aposentadorias e denúncia. Aprovados acordos, número 947 a 1047. Relator Conselheiro Substituto Alberto Filizalves de Abril, TC 11036-2017, aplicação de multa, retirada de pauta. TC 5521-2014, TC 3799-2017, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicação de multa. Aprovados acordos, número 1048 a 1053. Não havendo mais processos a relatar, Excelentíssima Senhora Presidente, exercício, facultou a palavra, não havendo quem quiser se fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocamos para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, Conselheira Raquel. De acordo, Senhora Presidente. Conselheiro Alberto. De acordo também, Senhora Presidente. Aprovada. De acordo, minha voz, presidente. Em discussão a ata. É porque libera o microfone aí para vocês, antes de ficar verde para mim aqui. Aí eu fico meio perdida aqui, mas tudo bem. Mas está, eu pelo menos estou lhe ouvindo bem, Conselheira. Chegou na hora certa. Passamos então a palavra à senhora, ao senhor Conselheiro, ao representante do Ministério Público, para querendo, fazer uso da palavra da palavra neste momento. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, passamos à ordem do dia para relatar à conselheira Ana Raquel. Senhora Presidente, Senhora Presidente, senhor Conselheiro, Oitoenio, o ministério do Ministério Público de Contas. Eu tenho para relatar, senhora Presidente, 25 processos de aposentadoria que foram encaminhados através de ofício para vossas excelências, todos eles com votos pelo sentido da legalidade, pelo sentido da legalidade, tanto na manifestação da diretoria técnica, quanto na manifestação do Ministério Público de Contas, e na nossa análise também, todos os atos estão revestidos de legalidade, motivo pelo qual eu solicito que me seja colocado em deliberação a lista com todos eles, no sentido do registro dos atos apreciados, são todos atos de aposentadoria, e demais medidas de praxe, como a ocupação financeira, nos casos em que houver necessidade, e a devolução do processo administrativo ao órgão de origem, no caso, o órgão de previdência. Esses são os votos, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. A senhora Presidente, conforme manipulações já geradas nos autos do Ministério Público, opinou no mesmo sentido da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento aos órgãos pertenciados e origem. Em discussão aos processos, em votação, o conselheiro Alberto. Acompanho em relator à senhora Presidente. Eu também acompanho aprovados. uma palavra concebida. Eu tenho mais um processo também de apostadoria, senhora Presidente, faltado para hoje. É o TC 6811 de 2017. Esse processo, eu não coloquei ele na lista, encaminhada no ofício, porque ele é um processo específico, ele tem uma particularidade, e ele não foi pela legalidade, pelo registro com ressalva, pelo Ministério Público de Contas, mas esse processo, eu gostaria de retirar de pauta, porque eu fiquei de fazer uns ajustes, pequenos ajustes no voto, mas, infelizmente, eu não consegui concluir ontem. Então, eu vou deixar ele para a próxima sessão. É o processo TC 6811 de 2017. E aí, eu passo para relatar 40 processos de contratação. São todos processos, aquelas contratações simples de locação do BITEAL. E, por esse motivo, eu ia até, eu devia até ter feito na mesma forma como eu fiz com as aposentadorias, no sentido de simplificar ainda mais agilidade no julgamento, mas acabei por não fazer, só pensei nisso depois. Então, eu gostaria de fazer também numa lista simplificada, já que todos os votos, eles são pela regularidade, tanto pela diretoria, quanto pelo Ministério Público de Contas, que são contratos de pequeno valor, no intuito de dar mais celeridade aqui à votação. Pode ser, senhora presidente? Pode sim, concedida. Eu vou, então, ler apenas o número do Ministério Público também é no mesmo sentido, então pode ser relatado em lista mesmo, não traz muito prejuízo para análise processual. Ótimo. Então, eu vou ler apenas o número do processo e o número da permissão de uso que varia, tá? Então, o processo TC 857 de 2019, relativo ao termo de permissão de uso número 30 de 2018, o TC 1186 de 2019, do termo de permissão de uso número 144 de 2018, o número TC 1187 de 2019, processo de número 36, o termo de permissão número 36 de 2018, TC 1188 de 2019, do termo número 72 de 2018, o TC 3404 de 2019, do termo 028 de 2019, o TC 3405 de 2019, aqui não tem, na verdade, o número desse termo de permissão de uso, mas se trata da locação do Teatro Deodoro, para a realização do espetáculo A Greve dos Sexos de Aristófanes, um valor de R$ 1.500, o TC 3407 de 2019, do termo de número 27 de 2019, o TC 3408 de 2019, do termo número 190 de 2018, o TC 3409 de 2019, do termo 22 de 2019, o TC 3410 de 2019, do termo 12 de 2019, o TC 3411 de 2019, do termo 189 de 2018, o TC 4370 de 2019, do termo 32 de 2019, o TC 4371 de 2019, do termo 13 de 2019, o TC 4381 de 2019, do termo 44 de 2019, o TC 4383 de 2019, do termo 46 de 2019. do termo 84 de 2019, o TC 5292 de 2019, do termo 69 de 2019, o TC 5294 de 2019, do termo 59 de 2019, o TC 6173 de 2019, do termo 3 de 2019, o TC 6175 de 2019, do termo 87 de 2019, o TC 6176 de 2019, do termo 83 de 2019, O TC 11.075 de 2019 do termo 6 de 2019 TC 11.488 de 2019 do termo 2 de 2019 TC 11.490 de 2019 do termo 8 de 2019 TC 11.491 de 2019 do termo 11 de 2019 TC 11.492 de 2019 do termo 35 de 2019 O TC 11497-2019 do termo 86-2019. TC 11499-2019 do termo 120-2019. TC 13290-2019 do termo 143-2019. TC 13291-2019 do termo 103-2019. TC 13293-2019 do termo 156-2019. TC 13294-2019 do termo 164-2019. TC 13674-2019 do termo 155-2019. TC 13675-2019 do termo 168-2019. TC 13676-2019 do termo 161-2019. TC 13678-2019 do termo 152-2019. Como mencionei, todos os processos tramitaram pela Defazente, que não apontou a identificação de regularidade técnica na documentação apresentada, em seguida pelo Ministério Público de Contas, que emitiu pareceres em todos eles pela regularidade dos termos de permissão de uso. Assim, com base nos posicionamentos darados pela Diretoria Técnica e pelo Ministério Público de Contas, além da análise da documentação submetida ao CRIV dessa Corte de Contas, que, formalmente, dá substrato ao procedimento administrativo, entendemos que os termos, ora relatados, encontram-se aptos a ser objeto de deliberação por esta primeira Câmara Deliberativa, na forma do artigo 7, no inciso 1º, da Resolução nº 7, de 2018, no sentido de julgar regulares, na forma e para os fins de direito, em seus aspectos formais, e determinar a juntada da cópia das decisões dos referidos processos, a prestação de contas da Diretoria do Estado de Alagoas, de TEAL, gestão da senhora Sheila Diab Maluf, no exercício financeiro correspondente a cada um dos respectivos processos. arquivando todos eles em seguida, e da publicidade à presença de decisão. Esses são os votos, senhora Presidente. A palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, conforme eu havia já dito anteriormente, o Ministério Público se manifestou em todos esses processos, sempre emitindo pela regularidade dos termos. de concessão de uso do DITEL, dessa forma, pela regularidade das contas. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho a relatura, senhora Presidente. Da mesma forma, também acompanho. Aprovados. Senhora Presidente, fica, então, enxame a pauta por hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Pedro. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, todos nos assistem. Eu peço, inicialmente, a retirada de pauta do processo 7.1.5. Me ajudei, porque eu estou sem o óculos para perto. 7.1.5. de 2010. É um processo de funcontas da Agência de Fomento de Alagoas, né? Porque houve uma dúvida quanto à questão dos termos de iniciais de prescrição, de contagem. E aí eu prefiro retirar para evitar um problema no futuro. E, além desse, senhora Presidente, senhora conselheira, também tem uma relação de atos de pessoal. Foi encaminhada pelo Ofício Circulado nº 27 de 2021, onde eu trago para apreciação de vossas excelências seis processos, sendo um, de aposentadoria por invalidez, dois, de aposentadoria voluntária com províncias integrais, duas reformas por incapacidade definitiva e uma pensão por morte. E todos os processos tiveram trâmite regular nesta Corte, com a manifestação da DIMOP pelo seu registro, a sua regularidade, o parecer do Ministério Público no mesmo sentido. E, nesse mesmo sentido, eu voto para que sejam registrados os atos respectivos de aposentadorias, pensões de transferência para reserva remunerada e que tenham a compensação previdenciária quando houver a contribuição para mais de um regime, determinada devolução dos processos administrativos originais à órgão de previdência, no caso aqui, todos para o Alagoas Previdência, e da publicidade para os devidos fins de direito. É como eu voto, Sra. Presidente, Sra. Conselheira. Sra. Presidente, também registrando que houve manifestação do Ministério Público nos atos dos processos, sempre pela concessão dos registros e encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem no mesmo sentido da unidade técnica. Senhores, eu estou com um pequeno problema aqui na... na minha... configuração, enfim, eu só estou conseguindo visualizar, estava apenas visualizando a Conselheira Nataliel, mas estou ouvindo ouvir bem o doutor Conselheira Alberto e doutor Enio. Então, passamos... a discussão dos processos. Em votação... Conselheira Raquel... Com relatou, Sra. Aprovados. Eu também o acompanho e aprovados. Então, com a palavra, Conselheira Alberto. Sra. Presidente, encerro a minha pauta por hoje. Só um minuto. Não sei o que está acontecendo. Sra. Presidente, mas nós estamos... nós estamos vivendo e também lhe ouvindo normal. Obrigada, Conselheiro. Então, encerrada a pauta do Conselheiro Alberto. Tenho a relatar, então, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, nove processos, sendo aposentadorias, pensão e... transferências para reserva. Vou fazê-lo como habitualmente temos feito, virtude de ter encaminhado as vossas excelências, inclusive ao Ministério Público, o ofício das nossas... dos nossos votos, das nossas posições. Então, vou fazê-lo da forma habitual. O processo... Temos a relatar o processo TC 10.079 de 2017, o processo 10.227 de 2018, o processo 12.97 de 2016, o processo 19.97 de 2019, o processo 14.63 de 2019, o processo 16.06 de 2019, o processo 16.25 de 2019, o processo 16.26 de 2019 e o processo 41.74 de 2019. todos os processos tiveram o trâmite da Corte cumprido, recebendo pareceres favoráveis, tanto das unidades técnicas, quanto do Ministério Público, e, em virtude disso, sendo preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais exigidos, somos pela legalidade e respectivos registros dos atos aqui relatados. É como nos posicionamos. com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, a manifestação também, manifestações exaradas nos autos, no mesmo sentido da unidade técnica, pela concessão dos registros em encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem. em discussão, os processos. Em votação, conselheira Raquel. Acompanhe os votos, vocês, senhora presidente. Conselheiro Alberto. Acompanhe os votos, senhora presidente. Aprovados. Ficando dessa forma, nossa pauta também esgotada, passamos ao horário das explicações pessoais. Facultando a palavra, a senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público, para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Um bom dia a todos e uma excelente semana. Pessoal, pessoal, até a próxima semana. Tchau.